E DH, tá tomando DH nesse protocolo? Tô usando 6. 6? De qual? Agora tá em extinção. Tô usando 6. Você, Boaz. Dos 28 pra 6, cadê o meu termo aí, pô? Cadê o balanço? Cara, que foi o que eu usei o tempo todo com o Cris. E viu que deu bom. Ele não passou nenhuma vez, eu perguntava pra ele se dava pra aumentar, se precisava. Ele falou, não sei se tá bom. Você exuí todo dia? All day? Dia de descanso eu não uso. É, não uso. Mas isso é uma coisa que eu faço mais pra não ter tanta retenção. Ter resistência à insulina. De colateral, assim, do que pra outro sentido. E o Encrelex, Boaz, já experimentou? Já usou? Cara, nunca usei. Travou pra falar, hein? Não, já tive... Proposta. Proposta. Até na época que o pessoal começou a usar, quem tava trazendo era... Não falo o nome. Não falo o nome. Era um brother. Um conhecido. Um conhecido. Um conhecido. Um brother conhecido, né? Isso. E falou que tinha e tal, só que na época... Você não botou fé. Não, foi bem na época que eu não tava competindo. Foi ele que eu tava meio... Eu até falei com o Manu na época, né? Que ele já tinha estudado pro Curitiba de novo. Eu encontrei com ele na academia e ele falou, cara, o que você acha? Cara, é um diferencial. Não é porque você precisa, vai dar um boom aí, mas é grana, né? Sim, é uma puta grana, né, cara? Deu, fiz as contas e falei, agora... Não vale, né? Não vale assim. Agora eu não tô no momento. Só que... Mas me aguarde, né? Você deixou ali na... Vamos ver. É, até 15 semanas dá tempo. Mas assim, o pessoal que eu te usou bastante, eu não vi uma coisa... É. Eu acho que assim, dá um diferencial, assim, nossa, mudou o shape do cara. Divisor de água, né? Divisor de água. Acho que assim, no primeiro contato, no primeiro bujão lá dos 40 miligramas, eu acho que dá um grau no cara. Mas depois, acho que é unânime, todo mundo comenta que não vê tanta diferença, não compensa esse investimento. Você viu o Rafa aqui, com três, falou que não achou que... Ele tava tomando três, fazendo três aplicações de um miligrama por dia, até. Por dia? É, ele tava tomando dois, mas aí tem uns dias que tava dando três, né? Ele falou que depois... Não, eu perguntei pra ele uma vez, quando ele tava usando... Andou de lado a parada. Ele falou que era um GH Premium, assim, tipo, um plus. Mas nada, tipo... Que justifique esse valor, né? Valor e assim... E o risco também, Vaz, porque é uma coisa que a gente não conhece. É, é um colateral que a gente não sabe o quanto que vai ter de alteração, né? O histórico do Encrelex é perigoso, que todo mundo que... A gente sabe... Cresce tudo demais, né, cara? Então, todo mundo que a gente teve conhecimento é que usava a Encrelex forte, não tá mais aqui. Deu ruim, né? Luke Sando era um cara fudido do Encrelex, que relatava nos fóruns, o caramba. E não deu muito certo pra ele, né, infelizmente. É, falam que ele se matou, né? Mas a gente não sabe, né? A gente não sabe, a gente não sabe. É, o próprio Dallas a gente não sabe. É, o Dallas... Como é que foi? Se engasgou por causa da... Da insulina, se ele teve um infarto... Se foi um infarto, qual que foi o motivo do engasgo, né? Entendeu? É um negócio que é um... É um negócio meio desconhecido, né? É, por isso que eu falei, é um risco, né? Porque ninguém sabe exatamente. É um risco, é um investimento e é uma coisa que, assim, você não vê a justificativa... Mas sabe o que é, Fábio, os caras, por exemplo, o Brano, ele vai... Todos os top olímpicos estão usando. O cara vai falar, pô, não vou... Só eu que não vou usar essa porta. Só eu vou ficar de fora. É, mas será que... Então, mas não é todos os top olímpicos que estão usando. Ah, será? Não, acho que não. Do Open sim, da Open. Top olímpico ali dos Open, será? Não, da Open não é um fogo. Da Open eu ponho minha mão no fogo. É, não, da Open sim. Da Open não é um... Mas da Open pra baixo eu acho que não, cara. É, também acho que não. Tipo, top 6 da Open, top 7 da Open... Também acho que na Classic... Eu acho que o Tony Borto não usa. Eu acho que não também. Eu acho que o Tony Borto não usa. Cara, o... O Derrick até ser 212, eu acho que ele não usava, cara. Cara, eu acho que sim. 212, você acha que ele usava? Só porque ele não secava, mano. E essa porra não deixa o cara secar, mano. É. Não, seca ele secava, só que ele ficava sempre... Ele não enchia, né, cara. É que nem coloca zero ali. É, acho que é ali, mano. Será que muda muito do cara ficar... Não conseguir encher? Ficar murcho demais? Acho que é o contrário. Não, não. Porque o Derrick sempre, tipo, quando ele entrava, que ele baixava muito pra 212, ele ficava... Mas ele ficava muito murcho pra tentar secar. Murcho, então... Não é porque ele não secava, mano. Então é porque ele realmente não conseguia secar por causa dessa porra aí. Que segura demais. É... Retenção. É, você é mais forte que o GH. O GH já retene muito. É, mano. O Encrelex, o cara não pode usar na reta final. Mas tem os caras que usa e... É, é igual você, tipo, vê a diferença até na qualidade do GH. Você usa... Eu lembro que uma... Bem naquela transição ali da... Que eu ganhei o Procard pra... Pra competir na Classic. Eu fiz a preparação do Procard e eu tava usando 12 weed Nord Tropin. Nossa, Nord, né? Porra. Pra mim é o top, assim. É o top, é o top. Aí... Ficou em falta na farmácia, não consegui receita da... Uhum. Do jeito que consegui ela. Não conseguiu. Não consegui, mudei pro Hermotrop. Nossa, diferença gritante. Cara, pra 12 weed Hermotrop, tipo, parece que em 15 dias o meu shape, tipo... Virei uma bola, assim. É, porque é muita retenção do... Cara, tipo, eu fiquei muito... Cheio e redondo retido. Tipo, eu não engordei. Só que meu peso subiu, tipo, uns 3 quilos. Só que não foi 3 quilos bonito. Foi 3 quilos que eu fiquei, tipo... Enxado. Enxado. Não, eu acho que... Na minha teoria, quanto melhor o GH, mais bioidêntico, menos ele retei. Menos ele retei. Menos sono dá. Menos colateral ele retei. Menos é, porque ele é mais bioidêntico. É isso que o pessoal não entende muito, né? Quando a gente fala de... Ah, por que que o sizing é mais caro? Por que que o Nord é mais caro? O Nord e o sizing. Você gostou do sizing? Cara, é... Eu sempre falo assim, é... O sizing talvez seja o melhor pra final de prep e pra off melhor é o Nord. Entendi. É, porque o Nord ele fica mais tempo, né? Não, e o Nord ele te deixa mais cheio. Mais pump o tempo todo, assim. Só que o sizing no final parece que ele te dá um granulado a mais, assim, que o Nord talvez não dê. Interessante. O sizing ele sai mais rápido, eu acho. É, parece que ele dá um... Por mais que ainda retenha um pouquinho, o dry da pele fica um... Refinado. Refinado. É, que todos os outros não ficam igual o dele. Infelizmente a gente não vai ter mais, né? Que saiu de linha. É. Que deve ter gente se tocando essa porra. Nossa senhora, a Reven não vai ser forte. Ou vai ser de fora, né? Porque fora ainda vai continuar. Mas pra mim o Nord não tem comparação. É, pra mim também é o meu favorito, assim, pra usá-lo. Nossa, mano que eu cheguei, mano, com o Nord. Eu cheguei a tomar 36 weed geno, mas por tomar 15 weed Nord é mais foda. É outra coisa. É mais foda. Muito mais foda. E de colateral, você sente diferença entre as marcas também? Tirando o aspecto da retenção, mas tipo assim... Então, tipo, do carpo, essas coisas. Do carpo, quanto mais retenção, mais esse tipo de colateral. Entendi. Por que que dá... Então o Nord é o que menos dá colateral, você acha? Sizing. Sizing sai mais rápido. Ah tá, você falou que é o que encha menos, tá? Talvez o Omnitrope e o Genotropin vão ficar no meio termo ali entre o Sizing e o Nord em questão de fullness, assim, de retenção. Não, mas assim, pra mim não tem como pôr na mesma prateleira o Omnitrope com o Geno. Você acha que não? Não, não, mano. O Geno, o Pfizer ali... Cara, eu gosto do... Tudo bem que o Omnitrope é sandós, austríaco, é o caralho, mas tipo, mano, é diferente. Pra mim, o Omnitrope, eu acho que ele deixa um pouquinho mais cheio do que o Geno, igual o Nord deixa mais que o Sizing, assim. Não tive experiência ainda de... Do final de prep, usar assim pra ver o final. Mas pro off, né, se quiser, tipo, economizar entre o Geno e o Omnit, acho que eu vou no Omnit. Ah, sim, sim. Que você consegue tomar uma escutidade também, né? Também. E assim, não tive colateral de retenção, de mão, essas coisas assim. Coisa que com 4i de... Na época do Eutropin, do Omnitrope... Cara, tem gente que com 4i de Crissi fica com a canela... Nossa, gigante. O Crissi parece que é... O colateral dele é inchaço na canela. Parece que a água que você aplica vai pra pele na hora, assim. O Crissi, né, parece que é o colateral dele, assim. Tinha que pôr na bula, inchaço na canela. Mas com um tornozelo, né? Um tornozelo também. É. Muito louco isso. Mas o Omnitrope aí fica ali com o Crissi, né? De retenção. Eu não sei, cara. O Omnitrope, eu não sei se eu peguei um lote muito foda no Omnitrope uma época, mas... Você gosta? Meu, foi o divisor de águas no meu físico, cara. Eu tava numa pegada... Mas era no meio que no começo... É, foi o primeiro contato que eu tive com o GH de farmácia. Foi o Omnitrope. Eu falei, puta que pariu, né? É que nem ele com o Turinabob, assim. Você criou um... Um laço afetivo. Um carinho, um carinhozinho. Eu usei primeiro o Eutropin. Aí depois do Eutropin eu fui pro Nord. Aí quando eu fui testar o Hormotrópico, pra mim foi tipo uma decadência, assim. Foi tipo... Eu podia usar o dobro, que ia dar a mesma quantidade de valor de investimento, só que de resultado metade do outro era melhor. E hoje, com a experiência... Como é que você gosta de aplicar ele? Ah, faz só se você não tem. Não, mas a divisão. Eu gosto de fazer... Três vezes na semana, né? Você falou, mais ou menos. Cinco vezes por semana. Cinco vezes. Só em dia de descanso que você não joga. Só de descanso que eu não jogo. Até quatro, eu aplico uma vez só. Eu gosto de aplicar de manhã. A partir de seis eu já prefiro dividir. Tipo, três pré-treino, três pós-treino. Tá. Três de manhã, três pré-treino. E você gosta da ideia de dividir em três? Igual o pessoal do Sizen fazia bastante também. Cara, eu gosto. Se for usar na Huawei, três, três, três... Ah não, três dias? Não, três aplicações na semana e você pega o total da semana e divide em três. Eu vejo menos benefício até por essa questão do pré-pós-treino ali, assim. Tá. Legal, pô. E subcutâneo mesmo. Subcutâneo. No pós-treino eu gosto de fazer intramuscular. Sim. Mas com a fininha ali mesmo. Já tentou intravenoso? Você acha que o subcutâneo bate mais, cara? Fica mais tempo rodando? Eu prefiro o subcutâneo, cara. Também. Cara, meu físico fica melhor com o subcutâneo. Apesar que todo mundo fala... Até o Tuxê veio aqui... Fala o contrário, né? Fala, pô, cara. O intravenoso, o intramuscular é melhor. Cara, o intravenoso... O intravenoso não dá, mano. Cara, quando eu usava Nord, a primeira vez que eu usei eu fiz intravenoso. Cara, eu fiz uma semana, parecia... Não é? Não, parecia de modiálise, assim. Aquela, tipo, a veia fica grossa. E eu, né? E, cara, tem que até ter um segredo pra aplicar. Que teve uma vez que eu apliquei... Nossa. Tem que ter toda aquela higienização... Tipo, ultra, né? Porque é intravenoso, o risco é muito maior. Só que se você aplicar e soltar, o sangue volta pra dentro da caneta, cara. Tipo, eu perdi uma caneta. Tipo, ficou cheio de sangue. É verdade, verdade isso aí. Então, tipo... Se você for fazer direto, né? Então, você tem que aplicar e ficar segurando e soltar segurando. Tipo, tirar segurando, né? E deixar sair o sangue e soltar a caneta. Que coisa de coisa, né? Cara, é horrível. Tipo, não vai... É zero benefício, assim. Praticidade não... Praticidade não... E, cara, a diferença que dá de resultado é, tipo... Ínfima. Ínfima, né? O pessoal gosta muito de querer achar um segredo, né? É, então... Um hack, um hack. Uma coisa especial, assim. Alguma coisa o cara tá fazendo que é diferente dos outros.